Começou nesta quarta-feira em Limeira a campanha de vacinação contra a gripe. Devem ser imunizadas aproximadamente 61 mil pessoas que integram os chamados grupos prioritários em 16 pontos disponibilizados pela Prefeitura. São 15 unidades básicas de saúde, além da sede da Vigilância Epidemiológica, que fica na Avenida Ana Carolina de Barros Levi. O atendimento ocorre das 7h30 às 11h da manhã e do meio de meia às 4h da tarde. O público-alvo são as crianças de seis meses a menores de seis anos, as gestantes em qualquer idade gestacional, as puéperas, que são as mães que tiveram bebês até 45 dias, os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, os doentes crônicos, esse precisa ter ou uma recomendação médica contendo a doença que ele faz tratamento ou a receita médica do medicamento em uso. A vacinação é importante e não leva riscos ao paciente. A vacina é muito segura, ela é bem tolerada, ela está no mercado nas campanhas de vacinação desde 1999, essa é a 21ª campanha que nós estamos realizando, Então a vacina é bem segura e ela tem os seus objetivos. As pessoas precisam se preparar para o inverno, precisam estar com o organismo bem preparado para que enfrente o inverno sem ter complicações expiratórias. A meta neste ano é ultrapassar a cobertura do ano passado. Para a campanha nós só atingimos a população do idoso, que foi quase 100%. Os nossos idosos atendem aos nossos pedidos, chamados, eles vêm em massa vacinar. Então nós tivemos quase 100%, foi 98% de cobertura na população idosa. As demais, como criança, puépera, profissional de saúde, girou em torno de 60%, 70%, ficou muito abaixo do esperado. Então para se proteger mesmo contra a gripe, é preciso que 90% desses públicos prioritários, eles se vacinem. Um dos públicos alvos com menor cobertura em 2018 foi a de profissionais da educação. Uma professora de Limeira que foi tomar a vacina falou sobre a importância deste ato. Bom, a primeira coisa é que nós estamos na área da educação e mexemos com as crianças. Então nós lidamos com esse público das crianças. Então é muito importante nós virmos e sermos vacinados. E todos os anos você vem tomar essa vacina? É importante, né? Sim, muito importante. Então que o público nosso da área da educação venha a ser vacinados.